Terça-feira da Terceira Semana do Tempo Quarismal A liturgia deste dia tem como antífona de entrada Respondei-me, Senhor, quando vos invoco Ouvi a minha voz, escutei as minhas palavras Guardai-me dos meus inimigos, Senhor Protegei-me à sombra das vossas asas Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes Jesus respondeu, não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei Que quis ajustar contas com os seus servos Logo de começo, apresentaram-lhe um homem Que devia dez mil talentos Não tendo com o que pagar, o Senhor mandou que Que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía Para assim pagar a dívida Então o servo prostrou-se a seus pés Dizendo, Senhor, concedei-me Senhor, concede-me um prazo E tudo te pagarei Cheio de compaixão O Senhor, daquele servo, deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia cem denários Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço Dizendo, paga o que me deves Então o companheiro caiu a seus pés E suplicou-lhe E suplicou-lhe Dizendo, conceda-me um prazo E pagar-te-ei Ele, porém, não consentiu E mandou-o E mandou-o prender Até que pagasse tudo o quanto devia Testemunhas Desta cena Os seus companheiros Ficaram muito tristes E foram contar ao Senhor Tudo o que havia sucedido Então o Senhor Mandou-o chamar e disse Servo mal Perdoei-te tudo Perdoei-te tudo o que me devias Porque me pediste Não devias também tu Compatecer-te do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti E o Senhor, indignado Entregou-o aos seus Entregou-o aos verdugos Até que pagasse tudo O que lhe devia Assim procederá convosco Meu Pai Celeste Se cada um de vós Não perdoar Seu irmão De todo o coração Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Se meu irmão Se meu irmão Me ofender Quantas vezes Deverei perdoar-lhe Assim pergunta Pedro Uma pergunta que também nos toca Uma pergunta Que está sempre presente Na nossa vida diária Na nossa vida diária Quantas vezes devemos perdoar O perdão é tão difícil Mas também sem ele Não podemos ter a salvação Até 70 vezes 7 Diz Jesus Se meu irmão Me ofender Quantas vezes Deveri perdoá-lo Até 7 vezes Jesus responde Com aquela palavra Com aquela frase Até 70 vezes 7 O que quer dizer Até 70 vezes 7 Significa Perdoar Sempre Sem limites Mesmo sabendo que Perdoar não é fácil Perdoar não é fácil Mas sabemos que também Nós não podemos viver Sem um perdão Cada vez que nós Rezamos o Pai Nosso Nós nos deparamos Com esta parte Da oração Perdoai-nos As nossas ofensas Assim que nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Nós prometemos No Pai Nosso Que nós Iremos perdoar As faltas Dos outros Porque isto é Tão literal Quanto real Se nós não Perdoarmos Aqueles que nos ofendem Nós não receberemos Perdão De Deus É tão claro Esta é a mensagem Que Jesus nos traz hoje Porque se o maior Mandamento É O mandamento Do amor Quem ama Perdoa Não é possível Nós amarmos Se não soubermos Perdoar Quem ama Entende que O nosso próximo Nosso irmão Em algum momento Vai cair Vai nos ofender E aí nós Teremos que perdoar O que é que faz Com que nós Não perdoemos É muito importante Saber Que há no ser humano Dois sentimentos Que se confundem Frequentemente O sentimento Do ódio E o sentimento Do amor Muitas vezes Nós fingimos Amar Mas quando na verdade Não amamos Nós odiamos E o ódio É o impedimento Número um Para nós perdoarmos Quando se odeia Não é possível Perdoar Quantas vezes Nós Não Não nos fechamos Para o outro Porque disse alguma coisa Que não gostou Que não gostei Porque fez alguma coisa Que eu não gostei Então pronto Eu me fecho Fecho a porta Para este nosso irmão Para este meu irmão E não falo para ele E demonstro Atitudes de vinganças Rancor Eu fico sempre Inflamado Para com esta pessoa Infelizmente Estes sentimentos Sentimentos De ódio De rancor Estão presentes Estão presentes Até nas famílias Famílias que vivem Destruídas Por causa do ódio Famílias Que vivem Divididas Porque Falta amor Onde não há amor Que reina É O ódio E onde reina O ódio A graça de Deus Não tem espaço E nós precisamos De fazer o esforço De rezar Para combatermos O ódio Que reina No coração Nos nossos corações O ódio é um sentimento Tão forte Mas também Tão venenoso Que nos intoxica Intoxica A nossa espiritualidade Uma pessoa Que odeia Uma pessoa Que vive do ódio É uma pessoa Intoxicada Espiritualmente Porque não consegue Conviver Só consegue ver Negatividade Nas pessoas E depois Quando se odeia A consequência Imediata Depois o que vem A seguir São as maledicências As calúnias Porque eu vou inventar Vou falar de alguém Até o que não fez E eu apenas vou ver Erros na pessoa Que Deus Me dê a graça De não ver apenas Nos outros Os erros Eu preciso saber Que os outros erram Mas as pessoas São muito mais Do que os erros Que elas cometem É assim que Deus Olhe para nós Somos Pobres pecadores Mas Deus Olhe 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 para nós Muito mais Do que o pecado Que há em nós Olhe para nós Como filhos Filhos Que devem ser Amados Apesar dos nossos pecados E então Nós que somos Merecedores De uma tão Grande graça Se não soubermos Também Perdoar Aqueles que nos ofendem O que vai acontecer Conosco? Seremos Como este Senhor De quem lhe foi Perdoada Dívida Mas não sabe Perdoar Que grande Desgraça Se chegarmos A este ponto Que grande Desgraça Se um cristão Caminhar Nesta senda Da autodestruição Procurando Uma desgraça Para si mesmo O perdão Atrai Graças Quando uma pessoa Sabe viver Do perdão É uma pessoa Que atrai Graças Para a sua vida Porque quando Perdoamos Deus também Vai se compadecer De nós E vai nos Perdoar E é preciso Entra o diabo Alimentas Alimentam A união Fortalece Constrói E fortalece Quando Deus Perdoa Quando Deus Perdoa Dá-nos Dá-nos A oportunidade De nós Sermos Outra pessoa Uma pessoa Mudada E como é que nós Devemos perdoar Justamente Como Deus Perdoa Deus Não olha Quantas vezes Perdoou As nossas faltas Quem já foi Ao confessionário Alguns Infelizmente Alguns se esquecem Que existe este sacramento Da confissão É uma pena Porque é uma graça Confissão é uma graça É o momento em que nós Nos despojamos Daquele julgo Dos nossos pecados Quantas vezes É que nós Não fomos No confessionário E pedimos perdão E muitas vezes Até pelas mesmas faltas Mesmíssimas faltas Mas O que acontece ali É o perdão Ali simplesmente Recebemos Recebemos o perdão Então significa que nós Devemos fazer a mesma coisa O que vemos ali Aquele servo mau É que ele Ajoelhou-se Diante do Senhor Pedindo o perdão Da sua dívida É exatamente O que nós fazemos Quando vamos ao confessionário Nos ajoelhamos Pedindo o perdão Ao Senhor Pelas nossas faltas E quando saímos E quando saímos dali O que acontece Cruzamos com os nossos irmãos Muitos daqueles Que já nos ofenderam Muitos daqueles Que nos feriram Muitos daqueles Que se calhar De uma ou de outra maneira Nos cuspiram na cara Muitos daqueles Que Nos caluniaram Fofocaram Inventaram Coisas sobre nós Mas nós Devemos Perdoar Porque nós queremos Fazer como Deus faz Perdoar Sempre Setenta vezes sete Esta é a resposta Que o Senhor nos dá Para o perdão E nos casos Em que nós Temos esta dificuldade De perdoar Alguém Claro Que quando Se é ofendido Ficam mágoas Quando eu Sou ofendido Ficam as mágoas Posso perdoar Mas ficam as mágoas Como é que Vou fazer Para poder Massificar Ou Eliminar Estas mágoas É rezando Por esta pessoa Porque quanto mais Nós rezamos Isto é É tão Concreto É tão Eficaz Quanto mais Nós rezamos Por aqueles Que nos ofenderam Mais nós Amaremos Estas pessoas Porque aí O ódio Depois Vai se transformar Em amor Quando se reza Por alguém Nós vamos olhar Para esta pessoa Com os outros E aliás Também Deus Vai nos dar a graça De De amarmos Aprender A perdoar De verdade Com sinceridade Não apenas fazer De contas Não apenas Fazer como se fosse Uma formalidade Porque o perdão Tem que vir Do fundo Do nosso coração É esta grande Generosidade Que o Senhor Nos ensina Na parábola De hoje Perdoar Perdoar E sempre Perdoar E rezar Por aqueles Que nos ofendem E não viver E para nós Chegarmos A este nível É aprender A não viver Não passar a vida A condenar Pessoas Falando Disto Daquilo Apenas olhar Nos outros Os erros No grupo Em casa Se calhar Em casa não Mas sobretudo Na igreja Nos grupos E Os colegas De trabalho Apenas olhar Ver erros Fazer esforço De reconhecer O mínimo erro Possível Que há E podemos correr Este risco Fazer esforço De reconhecer O mínimo erro Que alguém Apresenta Mas será que a pessoa É só mesmo isto? Não A pessoa É muito mais Do que isso É muito mais Do que o Pequeno erro Que ele comete Claro Erro é sempre erro Mas deve ser É algo desagradável Mas é sempre algo Que merece O nosso Perdão Então esta Irmãos Esta é a grande Riqueza Que o Senhor Nos concede O perdão Ao mesmo tempo É a grande Riqueza Que nós podemos Partilhar É quanta alegria Quando alguém Que ofendeu Recebe Do ofendido Um perdão Sincero Alguém diz Olha Aquilo que aconteceu Foi doloroso Não devia ter acontecido Mas eu te perdoo É uma grande alegria Quando se chega A este nível De cristão Então Irmãos Perdoemos Sempre 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 Que sejamos Generosos No perdão Não precisamos De desviar O rosto Para com aqueles Que nos ofendem Baixar a cabeça Quando cruzamos Ou olhar Para o outro lado Só porque alguém Nos ofendeu Não Precisamos De ser Magnanimos Magnanimos Significa Grande alma Ou pessoas Com grande alma Capazes De perdoar E assim Seremos Verdadeiramente Filhos E servos Honestos Do grande Senhor Que nos ama Até a cruz Que nos ama A ponto De entregar A sua vida Na cruz Para Nos libertar Que o Senhor Vos abençoe E que Dê a todos A graça De perdão Do perdão E de De perdoar E de ser Perdoados Não nos esqueçamos De procurar Viver o sacramento Da reconciliação Nesse tempo Da quaresma Pedindo o perdão Dos nossos pecados E saindo dali Também Perdoar Aqueles Que nos ofendem Mais uma vez Obrigado Pela Vossa audiência E que Deus Vos abençoe